Bom dia, bom dia, hoje dia 18 do 2, 19 do 2 né, 19 do 2 de 2024, exatamente agora são 9 horas e 15 minutos, alô você que tá me ouvindo, alô você que tá me assistindo, olha aí o tempo gente, olha o tempo como é que, como é que tá o tempo aí ó, mas o negócio aí escureceu viu, escureceu, mas escureceu com força, pra chover, e aí eu tô registrando pra vocês aqui, pra vocês verem aqui, chegando aqui em Macaúvas né, Sertão Bravo da Bahia aqui, eu estou na BA 152, que liga Brumado a 242 né, a 242, lá no Beira Rio né, aí passa aqui Macaúvas, passa Panamirim, Libramento, Panamirim, Macaúvas, acho que tem Brejinhos, não sei o que lá, lá na frente, hein, Poquira, Poquira, sai lá na 242 viu, ó o vento da chuva aí gente, ó, tá chegando aí ó, Botirão, não, Botirão já tá na 262, é 242 né, é, aqui será na 242, aí a chuva tá chegando já aí ó, o vento aí dela aí, vamos registrar aqui a chegada dessa chuva né, ontem mesmo eu registrei uma chuva lá na 116, e caiu água viu meus irmãos, caiu água com força viu, eu tenho vídeo aqui, eu vou colocar esse vídeo ainda, porque eu não tive internet boa pra colocar né, esse vídeo tá com duas horas de duração né, eu vim registrando ali a BH 116, Medina, passando por Pedra Azul, gente, mas caiu água viu, caiu água com força, e não vai ser diferente agora também, chegando aqui em Macaúvas, gente eu tenho vários seguidores aqui de Macaúvas, inclusive tem um que mora lá em Mato Grosso do Sul, me parece, ou Cocoa Rondônia, não sei, me parece que ele mora em Mato Grosso do Sul, Rio Negro, Rio Negro, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele, hoje eu vou registrar aí a chegada na sua cidade meu irmão, mas porém, como temporal tá, como temporal, ih rapaz, olha lá, olha a nuvem, a esquerda ali ó, vai lá, chegando aqui em Macaúvas com chuva viu gente, mas com chuva mesmo, viu, é ali o tremão né, é aí já né, então eu vou registrar aqui pra vocês hoje, dia 18 né, essa manhã maravilhosa aí, chegando aqui com chuva, trazendo essa chuva pra aqui né, porque pra nós lá tá chovendo bastante também né, não é diferente não, e olha o vento aí, como é que tá soprando ó, chegando aqui no trevo né, essa aqui é a BA 152 tá gente, 152, e agora eu vou entrar para Macaúvas, ai quebra-mola, um tio, ainda bem que ele é fracão, olha aí o vento, como é que tá soprando aí ó, como é que o vento tá, torcendo essas árvores aí ó, é boa a câmera né, que vocês vão vendo aí, vocês vão vendo aí ó, os movimentos né, gente, a entrada dessa cidade aqui era feia demais, agora não agora é, Macaúbas, terra amiga, né, quero deixar um abraço especial pra todos vocês que é natural daqui todos vocês que me seguem neste canal, um abraço especial com todo carinho, com todo respeito e tá aí a cidade, pra quem não mora aqui mora fora, olha aí às vezes faz muito tempo que não vem aqui na cidade apesar do tempo tá feio, né gente olha, chegando aqui com uma tempestade de chuva de vento, né, de vento depois acho que vai vir a chuva atrás, né então não era legal mas agora a entrada da cidade ficou linda, viu gente linda, linda, linda passeio pra pedestre, né direita, esquerda, duas faixas secando duas faixas chegando na cidade, duas faixas de trânsito saindo da cidade né, porque antigamente isso aqui era muito feio, muito mal arrumado, maltratado aí a administração dessa cidade aqui tá de parabéns parabéns mesmo porque tá tudo, olha esse viado é difícil chegar numa cidade e achar quatro faixas, né duas entrando, duas saindo geralmente só tem uma que é mal, mal, né mas está aí, tá gente está aí, vou fazendo esse registro e quero deixar aí o meu abraço a todos vocês mas indiferente disso também eu quero agradecer a Deus, né Senhor Deus, soberano Pai no poder que é no nome de Jesus eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa cidade maravilhosa que é Macaúbas está escrito ali terra amiga então nós temos que ser amigos sim, mas principalmente do nosso mestre Jesus Cristo eu quero colocar nas tuas mãos Senhor porque nós andamos segundo a tua vantagem nós andamos segundo o teu poder e a tua glória eu quero colocar nas tuas mãos Senhor a minha vida para que o Senhor possa me proteger me livrar de todo o mal a vida do meu irmão Baldi que está do meu lado aqui trabalhando comigo que o Senhor possa proteger a vida dele a família todos em volta dele o poder que é no nome de Jesus e que o teu Espírito nos acompanhe nos livre nos protege nos guarda para que nós possamos estar sempre adorando exaltando e glorificando o teu santo nome amém em nome de Jesus Cristo eu quero colocar na tua presença Pai para que o Senhor possa me proteger me livrar e que nós possamos ir e voltar debaixo da tua graça em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém chegando aqui na cidade de Macaúbas eu quero né estou registrando aí e vou registrar também a cidade né porque esse percurso aqui eu acho que ele deve dar uns 5 a 6 quilômetros né dá uns 5 a 2 até na cidade né e esses 5 a 6 quilômetros aqui eles eles capricharam né gente fizeram a calçada para pedestre né o passeio para pedestre de um lado do outro fazer caminhada né para as pessoas fazerem caminhada colocaram iluminação pública né iluminação e plantaram árvores do lado e do outro é Pau Brasil é Eucalipto olha aí ali é Pau Brasil aqueles da esquerda lá então está de parabéns mesmo aí a administração e a largura da rua né a largura das vias larga mesmo cabe né opa a caçamba não está vendo não bem larga né as vias doido né está comendo a faixa para cá e não está nem aí meu Deus se não cozinha para ele ele ia vir mais para cá ele ia vir ver não ia? faixa livre né lá e ele vir para cá olha aí meus irmãos chegada de Macaúbas e com chuva mesmo com chuva mas muita chuva olha lá como escureceu o céu emendou com a terra né é isso mesmo mas as mãos de Deus estão no contrário de tudo né os ventos né as águas o mar o oceano né gente é é igual aquele hino né do voz da verdade né é ferrulho né ferrulho né tudo a ordem as estrelas e ao mar os seus limites aleluia glória a Deus ele limita o mar gente o mar não passa para cá sem a permissão dele ao dia que ele permitir também o mar vai arrancar vai invadir tudo eu estava olhando isso lá em Leos na saída do Itacaré eles colocaram um monte de pedra alto mesmo alto alto para que as ondas não passassem para cá as ondas invadiu aquelas pedras invadiu a rua quebrou o asfalto invadiu a casa as casas invadiu tudo olha então quando Deus permite nada seca agindo Deus quem impedirá né então ele dá a ordem as estrelas e o mar os seus limites limita o mar para que ele não possa passar para a terra porque o dia que ele passar para a terra ele vai destruir tudo vai matar muita gente né então ele que coloca limite né e ao mar os seus limites eu me sinto tão seguro em teu colo altíssimo a gente só está seguro gente no colo de Deus de Cristo Jesus que é o seu filho unigênito neste nós estamos seguros tá chegando aqui na cidade de Macaúbas com essa chuva né entrando aqui na cidade agora e a chuva está chegando junto conosco olha aí um abraço a todos vocês Macaubense eu lembro dessa cidade gente eu vim aqui muitos anos atrás há 20 anos atrás eu vim aqui a gente entrava numa outra ruazinha lá e o caminhão garrava até o fundo lá não tinha como o caminhão entrar aqui mas só que a inteligência do homem mudou tudo hoje é uma das melhores entradas melhores cidades para entrar olha só é uma das melhores cidades para entrar com vias duas vias entrando duas saindo né bem sinalizada bem iluminada então a cidade que era ruim para entrar que não tinha entrada né a gente passava numa rua lá em cima um caminhão garrava o fundo tipo um mata-boi uma passagem de boi era fundo o caminhão garrava o soalho garrava o para-choque e a gente ia até na pracinha ali só e na pracinha voltava aí veio essa administração fez um belo trabalho fez uma bela entrada da cidade parabéns que Deus abençoa todos vocês aqui olha os andando isso aí olha aí já pensou um monte de peça dessa alugada um real por dia uma centímetro demais tá bom meus irmãos eu quero aí para quem é daqui de Macaúbas para quem sempre pediu é o Geraldo você foi em Macaúbas faz um vídeo para nós está aí registrado mesmo que seja debaixo de chuva viu gente olha aí que maravilha porque aqui também gente a chuva aqui é escassa não chove muito não aqui chove pouco não chove igual na nossa região então chuva aqui é maravilha de Deus olha é bem vinda né a chuva aqui ela é bem vinda porque aqui a chuva aqui é muito escassa agora na nossa região lá não na nossa região a chuva lá é muito progressiva sempre está chovendo não é mesmo agora aqui não aqui sempre sempre foi mais seco não é nós vamos entrar depois do posto ali não é mesmo agora se for direto vai para onde essas placas indicando é só centro não tem mais saída não não mas tem saída quanto novo não é como é que é como é que é passa canela nesse vídeo que passou tudo tanque novo tanque novo eu acho que sai lá é para tanque novo ali viu bicho acho que o perigo aumenta tá o perigo aumenta você passa diminui a visão é vira e embaça tudo macaúbas macaúbas é o palco do momento tá aí com chuva né deixando para vocês aí registrando para vocês a gente vai fazer uma entrega ali agora viu gente alto do alexandre não entendi alto do alexandre alto do alexandre é o nome do bairro alto do alexandre quem já morou aqui quem é daqui mora em outro estado nós estamos passando aqui agora para ir para o bairro alto do alexandre aí o meu ajudante quem conhece ele vem sempre aqui olha aí gente como é que está ventando está ventando muito chovendo muito e é desse jeito enquanto mais chove a gente mais risco está aí já que está chovendo vou parar aqui esperar diminuir a chuva vamos parar um pouquinho aqui que não vai atrapalhar ninguém e vamos dar um tempo até a chuva passar porque para encostar lá também agora fica ruim deixa eu olhar aqui enquanto isso meus irmãos eu vou encerrar esse vídeo aqui e aqui é o centro de Macaúbas nós estamos indo ali para o bairro nós estamos esperando a chuva passar um pouquinho porque para entrar lá é a estrada de terra não é a estrada de terra ainda não é? é a estrada de terra e aí para a gente voltar lá para entrar lá agora com essa chuva assim desse jeito vai ficar meio ruim então tem que esperar um tempinho para escorrer para a gente olhar como é que está lá também então eu peço a Deus que abençoe a todos vocês um abraço especial para todos aqui de Macaúbas e que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada um de vocês em nome de Jesus amém um abraço fica com Deus a todos os Macaúbens um abraço alô você você que ainda não se inscreveu no meu canal se inscreva por favor tá? se inscreva por favor no meu canal deixe seu like tá? para que nós possamos aí estar sempre juntos e aciona o sininho né? quando eu colocar um vídeo aqui aí dá um sinal para você tá bom? um abraço aí fica com Deus e não se esqueça de deixar um comentário também para que você achou do vídeo né? às vezes você morou aqui você mora fora e é daqui deixa aí seu comentário é com muita alegria que eu leio todos e respondo para vocês com carinho tá bom? que a graça e a paz do seu Jesus estejam no coração de cada um de vocês e tenham todos um ótimo dia amém